Agora, então, você falou que vocês vão pegando as dicas, né? Eu vou dar uma dica, então, pra você levar lá. Pra abordar a parte da afinação. Porque existe uma cultura que eu falo pro pessoal, já falei em vários vídeos, eu falo, gente, desculpa, mas não é afinação. É a hora do lá. É a hora do lá. Dá o lá. Lá, 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 e tá tudo desafinado. E ninguém afinou não, beleza, já parou. Né? Podia ter uma orientação nesse sentido, que eu acho que se fizesse isso daí de uma maneira geral, eu acho que a congregação, a orquestra da congregação ia melhorar, assim, 60%, não é 50%. Ia dar um salto, né? Porque o pessoal não leva a sério. Às vezes eu tô ali e o violino é um instrumento de madeira. Agora várias igrejas têm ar-condicionado. De repente você chegou, pôs ali, naqueles 10 minutos que você tá esperando, o violino desafinou. Porque o ambiente tá muito seco. E aí você vai afinar e o pessoal começa a te olhar feio. Mas esse cara, ele é metido, esse cara, viu? Só porque ele toca ali na orquestra, ele quer afinar o violino e demora. Mas, cara, é que você precisa afinar o instrumento, né? Eu já contei uma história num vídeo que um dia eu tava no ensaio e o irmão tinha vários violinos, uns três bancos, assim, de violino e tinha um irmão do meu lado. E o irmão falou assim, dá só os violinos. Só os violinos, dá o lá. Aí deu o lá e desafinado. E ele tava desafinado. Não, não. E aí o encarregado tocava o violino e falou assim, não, não. Irmão, tá desafinado aí, tem um violino desafinado. E não, e ele batendo, e não, tem um violino aí desafinado. Aí esse irmão que tá do meu lado, bonzinho, simples, ele pegou e apertou, assim, perto da pestana. Ele apertou, olha lá. Aí afinou. Aí o irmão pegou e falou assim, aí, agora sim, agora sim, agora tá afinado. Flautas agora. E eu fiquei olhando e falei assim, ai não, meu Deus, e foi desafinado. E até eu contei isso e uma pessoa falou assim, é, por que que você não afinou, então, o instrumento dele? Falei, sabe por que que eu não afinei? Porque ele não me pediu. Porque eu já tive outras vezes casos de irmão que chegou pra mim e falou assim, ó, irmão, um dia você afinou o meu violino na escolinha. Rapaz, eu nunca toquei tão bem na minha vida. Mas parece que é outro violino. Porque tava afinado. E ninguém ensinou ele a afinar o violino. E eu falei, às vezes, se eu falasse, irmão, daqui, posso afinar pra você? E eu falo assim, é, mas que metido esse cara, porque ele tá querendo afinar o meu violino, eu sei afinar e tal. Então, por isso que eu não ofereci pra afinar, né? Mas você vê que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem afinar o instrumento. Então, eu acho que precisava de um cuidado especial nessa parte, claro. Existe já alguma coisa ou não? Então, a afinação, ela vai dar habilidade de quem afina. Às vezes, este que você observou que não estava tão afinado, ele também capta que está desafinado. Sim. O MSA, ele traz a proposta do solfejo melódico pra cumprir o que você falou. Vai cantar afinado, vai desenvolver a percepção, vai desenvolver o ouvido. Eu preciso ouvir bem pra reproduzir bem. Então, nós vamos fazer o solfejo melódico no MSA, fatalmente vamos atingir uma afinação no nosso canto. Não seremos cantores, mas vamos... Se eu cantar afinado, significa que eu também vou tocar afinado. Eu vou perceber o meu instrumento. Então, eu a vida inteira eu sentei na orquestra, lá e pum, só tocava lá, eu não ouvia nada. Depois que eu tive que fazer solfejo melódico quando fui estudar fora, que eu fui desenvolver meu ouvido. Eu não tenho um bom ouvido, não. Mas eu fui desenvolver meu ouvido. Então, o objetivo é lá no berço trabalhar isso pra que o músico mesmo, ele perceba que, meu Deus do céu, tem que afinar. O sax tá fora, o sax tá fora, as cordas, sabe? Mas se não tiver esse ouvido, ele vai só bater o cartão. Então, mas que pelo menos os encarregados tivessem essa função de... Mas, peraí, ó, acho que... Vamos ver aqui. Eu não sei afinar a flauta porque eu toco trompete, mas... Vê aqui, vamos lá, né? E ter mais calma nessa hora de... É, porque essa prática da afinação, ou melhor, essa verificação da afinação, ela acontece no ensaio. Sim, seria ótimo pra acontecer no ensaio. É, ela tem que... Ela tá escrito isso nas orientações aos encarregados de orquestra, que ele tem que trabalhar a afinação no ensaio. Eu não tenho um bom ouvido pra captar. Eu posso fazer o uso dos recursos. Os afinadores? Eu posso fazer o afinador no ensaio. Não tem impedimento nenhum nisso. O cuidado que nós temos é com a ordem do culto. Mas não te... Nem por isso descompromete o músico com a afinação. É, alguns lugares, se você viajar, você vai ver que existe um ambiente onde o músico tem um compromisso e chegar lá no quartinho e verificar. E afinar. Isso, seria ótimo, né? Isso. Nós, aqui dentro... Eu cito lugares pra você aqui dentro do Brasil que os irmãos implantam isso. Chega lá e vai lá no quartinho e corrija a afinação, porque lá no culto não dá pra passar aquela afinação detalhada. Porque a afinação vai ocorrer já no momento que antecede o culto. Ah, não dá pra fazer a afinação meia hora antes? Ninguém chega meia hora antes. Como você falou, ainda que corrigir, se vai precisar corrigir de novo, mas não... Então chega em cima da hora. Aquela afinação, ela acaba sendo quase que simbólica, sabe? Se eu não tiver o compromisso comigo. Então, afina antes, lá no quartinho. A gente vai ver isso na Europa, vai ver aqui. Eu vi isso aqui, ó, na Bahia. E aqui na Bahia. Eu não chego, hein? Uma orquestra caprichadíssima. Eu falei, meu Deus do céu, irmãos, eu tô com vergonha de vocês. Eu tô achando que tô na capital do meu... do país, né? Em desenvolvimento, eu tô citando na amplitude que é São Paulo, o que significa pro país. Me sentindo que tô num lugar maior. Gente, vocês aqui tão me dando aula, né? Então, essa afinação, o que vocês trouxeram é importantíssimo. E vou lembrar a tua dica aí, irmãos e irmãos. E sobretudo, né, Cláudio, eu sei, né? Eu falo isso, eu dou uma dica, eu falo, falo pra eles. Não, mas assim, isso aqui poderia ser desse jeito e tal, mas eu sei que não é nada fácil você lidar com tantas mil pessoas, com tantas mil cidades e tantos países e tudo mais, né? Sempre é muito complicado, né? Mas, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, vai se encaixando, né? Ah, é. É uma maravilha.